Só mesmo o Monumento ao Peão, o conhecido Jeromão, ficará do mesmo jeito em 2013. A 58ª Festa do Peão, que prossegue até 25 de agosto, traz muitas novidades dentro das atrações que o público tradicionalmente aprecia. Na véspera do início do evento, as equipes ultimavam os preparativos. O Estádio do Peão, palco de grandes shows e rodeios e o som era testado. Incomparável! Esse é o eslogan da 58ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Incomparável até mesmo no investimento. Em 2013, a Associação Os Independentes investiu 20 milhões de reais na estrutura da festa. Só aqui, no Estádio do Peão, foram investidos 2 milhões e meio de reais. O principal investimento no estádio foi a construção da estrutura de camarotes, que custou mais que o superávit esperado para 2013. Incomparável, nesse ano, também será o palco montado na esplanada do parque, o maior até então, contribuindo para a realização, nesse ano, de mais de 100 apresentações musicais. O slogan, quer dizer, incomparável em vários aspectos. Rodeio, respeitando o bem-estar animal. As ações de sustentabilidade que a gente tem dentro do Parque do Peão. O tamanho da festa e a valorização do turista que ela tem. Grandes shows, um grande palco que foi construído para receber grandes artistas, por lá de fora, no palco esplanada. Então, é um diferencial que nós vamos ter na festa. Esse palco lá, vão ter shows fortes dentro do estádio de rodeios e no palco esplanada. Agora, o estádio em si foi feito um novo camarote, uma estrutura fixa, que proporcionou a quem está nas arquibancadas não ter mais contato com aquela construção do ano passado, que era uma estrutura de ferro. Isso não vai ter mais, então aumentou bem a capacidade do estádio, aumentou o conforto das pessoas que vão estar por lá. Na arena do estádio, onde se realiza o maior rodeio da América Latina, cerca de 400 competidores disputarão 500 mil reais em prêmios. Incomparável até porque no rodeio haverá inovações. Vamos ter o rodeio em carneiros com três convidados internacionais, três crianças. O rodeio internacional com peões mexicanos e americanos. A NTT, que é uma prova de três tambores, que é uma etapa que vai ter aqui, ela vai ter uma etapa mirim, com crianças até 12 anos. Isso é um diferencial também de Barretos. E na expectativa de emoções incomparáveis, o presidente da festa deixa uma mensagem. Convidar todo o barretense, todo o pessoal da região que venha para a festa. A festa é a festa da família, tranquila. Esperamos que seja o sucesso que foi em 2012, para a gente ficar todos felizes e tranquilos. A festa é a festa da família, tranquila.